Oi, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu falar pra vocês. É, tá difícil, sabe? Eu fiz um vídeo costurando, o YouTube não passou meu vídeo não, deu um amarelo no vídeo. Ah não, tá uma burocracia, tá muito difícil. Eu vou tentar fazer outro, talvez o YouTube não passou meu vídeo porque eu tava de saia. Eu botei essa bermuda aqui. Vamos ver se o YouTube vai passar meu vídeo? E eu fiz, gente, eu fiz o vídeo costurando essa calça aqui, ó. Uma calça de lycra, né, que é uma calça de academia, talvez foi porque eu costurei a calça, não sei, não aceitaram não. Meus amores, eu tô com vários panos de prato e nós vamos costurar o pano de prato, eu vou costurar juntamente com vocês o pano de prato pra mostrar pra vocês que realmente minha máquina costura sim. Vou mostrar pra vocês. Bora lá costurar pra nós ver que a máquina costura. Quero provar pra vocês que a mini máquina é ótima. Faz uma costura perfeita. A gente vai dobrar aqui e vamos lá. Se o YouTube passar esse vídeo, eu vou estar mostrando. Se ele não passar, eu só lamento, gente. Tá muito difícil, sabe? É uma burocracia danada. Pra passar um vídeo, é muito difícil. Como que o canal vai crescer? Não cresce. Não cresce. Porque a gente faz o vídeo e não passa? Ué? Eu não sei. Eu acho que tá normal o vídeo. Tá normal. Tá dentro das diretrizes, tô fazendo o trem certo. Gente, aqui abaixa a alabanquinha, né? E bora lá costurar. Não é possível que o YouTube agora não vai passar esse vídeo. Eu troquei a roupa, tirei a saia, botei calça. Vai que passa. Porque se não passar vestido de bermuda, aí eu só lamento. Aí eu vou dar vestido de padre, né? Não é possível. Misericórdia. Só Jesus na causa. Bora lá, Senhor da Glória. Deus Pai Todo-Poderoso, passa meu vídeo em nome de Jesus Cristo aí. Porque tá difícil. Bora costurar, gente? Vamos ver se costura? Pessoal, esse pano aqui pra costurar na máquina, ele é bem melhor do que a malha, sabe? O tecido de malha, ela costura. Mas ainda não peguei o jeito, sabe gente? De como que eu vou fazer pra tá costurando aí. Aí, pessoal, eu tô fazendo a barrinha aqui, mas ficou legal. Pessoal, eu tô apanhando da máquina, né? Porque eu ainda tô aprendendo, sabe gente? Estou aprendendo aqui juntamente com vocês. O que tiver errado aqui, vocês vão me ensinando aí que vai dar certo. Vamos lá que vai dar certo. Gente, você que não for inscrito no canal, se inscreva. Vem participar aqui. Bora fazer aqui, né gente? Um... Uma costurinha aqui. Só que ficou feio, né? Não, até que não ficou não. Ó, tá até boa. Achei que tava feio, não tá não. Deixa eu puxar ali aqui. Se dá pra desenhar. Enfia. E aí, é aquele caso, né? Tá falando? Então, meus amores, é complicado, sabe? Eu fiz o vídeo, o vídeo não passou. A máquina tá engastalhando agora, ó. Deu um goró aqui. O vídeo engastalhou, bora lá. O importante é que é a costura, né gente? Eu queria só provar pra vocês. Mostrar pra vocês aqui que realmente a máquina costura... Uai, gente, tá muito alto, né? Não tá dando pra vocês estarem vendo lá? Pra provar pra vocês que realmente a máquina costura, ó. Costurou de verdade. Então, amores. A máquina costura, sim. Eu só quis provar pra vocês. Mas, gente, eu fiz no outro vídeo. Ficou ótimo, né? Mas, deu amarelo. Já troquei o título várias vezes. Continuou dando amarelo. Olha, gente. Ficou bom, não ficou a costura? Só pra mostrar pra vocês que ela costura, ó. Ficou bem legal. Ficou entender que esse celular tá bem escuro, né, gente? O que será? Por que ele tá escuro? Não sei. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu gostei. E deixa eu mostrar pra vocês. Terminei aqui a blusa de crochê, né? Olha, eu vim mostrar pra vocês. A blusa tá prontinha. O acabamento ficou ótimo. Olha, gente. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Olha o bico que eu passei na blusinha. Deixa nos comentários. Se vocês querem que eu volte, né? Trazendo, eu usando ela pra vocês, tá bom, gente? Gente, tá escuro agora que eu tô vendo. É porque meu marido fez o favor de vir apagar a luz daqui pra mim, né? Eu pedi pra ele vir apagar de certo. Gente, então foi esse o vídeo, tá bom? Tchau, tchau. E, ó, até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.